Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje eu vou trazer para vocês no alto Leblon, Rua Timóteo da Costa, no pedaço mão dupla, ou seja, facilita muito o acesso ao Baixo Leblon, à praia, comércio, condução. Um apartamento reformadíssimo, com acabamento primoroso. São 65 metros quadrados, dois quartos, três banheiros, vaga na garagem, corteiro 24 horas, cheio de detalhes lindos, está tudo absolutamente novo e é claro que eu mostro agora em detalhes para vocês. Salão para dois ótimos ambientes, com a cozinha integrada, temos o piso em taco, detalhe do cimento queimado aqui na cozinha, onde já tem uma pré-disposição para um fogão, para colocar uma ilha. O Sintecos está ótimo, o apartamento realmente entrar e morar, todo com pré-disposição para ares bleach, toda a iluminação já instalada. Temos então essa bela ilha, com acabamento de cimento queimado. A marcenaria já está toda planejada, prontíssima aqui, novíssima inclusive. Vou mostrar aqui para vocês, tudo zero quilômetro. Amortecimento nas portas, pré-disposição para um fogão grande, de cinco bocas. Apartamento todo muito claro, arejado, tipo de apartamento que não se acende uma lâmpada durante o dia. E do lado de lá da cozinha, temos uma bela bancada em aço inox, torneira direcional também em aço inox, armários novíssimos também, nicho para micro-ondas grande, espaço para uma geladeira duplex grande do lado de cá. Porta de acesso de serviço foi mantida, ela fica exatamente ao lado da porta social. Então, eventualmente no futuro, querendo ganhar mais uma estante, aproveitar para planejar mais marcenaria, fica à vontade que não atrapalhe em nada a logística da casa. Essa é a vista que você tem da sua cozinha para o salão. O apartamento lateral, vistas muito agradáveis para o verde, né? Você vê bastante verde do lado de cá, do lado de lá você vê o maciço da Tijuca, as antenas do sumaré. E aqui na parte de serviço, ficou uma lavanderia escondidinha, está com resto de material de obra, então eu vou pedir um desconto. Nós temos uma bela bancada em cimento queimado, com tanque em aço inox. Vou mostrar a parte elétrica para vocês, novíssimos, armários novos também, espaço para uma lava e seca grande do lado de cá. Aqui está a pré-disposição para o aquecedor, para atender a casa toda, fica aqui fora, né? Como deve ser, a chaminé já está preparada. Quadro de luz novíssimo, muito bem organizado, nada de susto com eletricidade. Ok, e para esconder a lavanderia, temos essas portas de correr, com detalhe em palinha, são super charmosas, né? Onde seria o banheiro de serviço? Criou-se um segundo banheiro social completo, ele faz às vezes de lavabo, tem duchinha higiênica instalada. Gosto muito desse padrão de revestimento da parede, padrão sub-waitais, o restante tinta de parede, muito fácil fazer a sua bossa, se quiser. Box blindex, com chuveirão, aquecimento da água, a gás também nicho para produtos de banho, com detalhe em mármore. No piso do banheiro, assim como da cozinha, acabei não comentando, além dos ralos invisíveis, aliás, todo apartamento tem ralos invisíveis, isso é muito legal. Tem esse piso em porcelanato, muito bonito, padrão, cimento queimado. Então, do lado de lá, nós temos a pia em louça, ventilação e iluminação naturais. E já temos um espelho, tipo Adnê, aqui para decorar. Todas as ferragens novas, uma maravilha. Voltando, então, vou usar um pouquinho dessa cozinha para vocês. Interfone já está instalado. Galeria de circulação para entender a geografia do imóvel, distribuição dos cômodos. Temos ótimos armários planejados do lado de cá. Vou abri-los para mostrar para vocês, são armários antigos, madeira de verdade, que foram restaurados. Do lado de cá, nós temos um barzinho, tem até, inclusive, pré-disposição para iluminação interna. Aqui para usar como barzinho, cantinho do café. Aqui embaixo, você já tem diversas prateleiras. E aqui, praticamente, do chão ao teto, você tem diversas prateleiras. Dá um bom suporte para louça, copos, taças. Chegando, então, à parte íntima, para entender a geografia. Segundo banheiro social, lembrando que temos o primeiro banheiro social lá do outro lado da cozinha, né? Que faz, às vezes, de lavabo. Então, segundo banheiro social, primeiro quarto, suíte ali. Vamos já mostrar esse banheiro social? Que está novíssimo, tinta de parede, muito fácil fazer a sua bossa, mesmo padrão de espelho. Ventilação indireta por exaustor elétrico. Temos uma ótima bancada. Nesse porcelanato marmorizado, a cuba sobreposta, água quente na pia com registro monocomando. Ferragens muito bonitas, né? Ralos invisíveis. O piso nesse porcelanato padrão cimento queimado. O box blindex. Um revestimento super atual, também bonito. Chuveirão no teto. Porta de correr para facilitar. Primeiro quarto. Primeiro quarto é super espaçoso. Tem essa mesma vista agradável, né? Ali para o ver. Você vê bastante verde. Pré-disposição para o ar split. Ótimos e profundos armários embutidos. Madeira, de verdade. Eles foram totalmente restaurados. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Aqui nós temos diversas gavetas. Cabideiro. Puxadores em couro. Mais gavetas. Calceiro. E mais o cabideiro. E do lado de lá você bota uma bela queen size. Com duas mesinhas de cabeceira. Ainda vai sobrar um bom espaço entre o pé da cama e a parede. Para colocar uma bancada de trabalho ou estudo. Vamos então à suíte. Chegando então à suíte. Notamos que ela é super espaçosa. Dá para botar uma bela queen size com duas mesinhas de cabeceira. Você escolhe. Se quiser a cama junto da janela. Tem tomada dos dois lados para as mesinhas de cabeceira. Ou se quiser colocar do lado de cá. Também tem duas tomadas. Fica a seu critério. Temos aqui uma bancada de trabalho ou estudo. Pode fazer às vezes de penteadeira. Caso você põe um espelhão do lado de cá. Gavetas. Quatro portas bem grandes. Mais as seis dos malheiros lá em cima. Todas as esquadrias foram trocadas. Conforme eu comentei. Vou abrir aqui inclusive para mostrar. A suíte tem uma vista diferente. Dá de frente para a rua Timóteo da Costa. Conforme eu comentei. Estamos na parte ainda mão dupla. Então você não precisa ir até o topo da Timóteo da Costa. Para voltar para o baixo Leblon. É uma super conveniência. Banheiro da suíte. Mesmo padrão do social. Tinta de parede. Muito fácil fazer a sua bosta. Essa bela bancada em porcelanato marmorizado. Cuba sobreposta. Água quente na pia. Registro no monocomando. Aliás, as ferragens muito bonitas. Conforme eu comentei. Piso em porcelanato. Padrão cimento queimado. Com ralo invisível. Vaso do x-higiênica. E o box é espaçoso. Tem nicho para produtos de banho. Com detalhe em mármore. O ralo invisível. O box do index já instalado. Ventilação e iluminação naturais. Chuveirão no teto. E eu gosto muito de mostrar toda vez que eu encontro. Acho genial. Os misturadores estão do lado de cá. O chuveirão está do lado de lá. Isso te permite temperar a água quente e fria. Não precisa ficar tomando banho de água quente. Água fria à toa. Já entra com a temperatura ideal. Maravilha mesmo. O padrão de espelhos. Voltando então. Vamos dar uma voltinha pelo prédio. Vou mostrar o playground para vocês. A portaria. O apartamento tem direito a uma vaga na garagem. São apenas quatro apartamentos por andar. Dois de frente. Dois de fundos. Acesso à escada corta fogo. Os dois elevadores atendem ao mesmo rol. Então você entra tanto pela frente quanto pelos fundos sem problemas. Na falta de um dos dois. Acesso à lixeira. Já vou mostrar aqui para vocês o elevador de serviço. E o elevador social. Nesse padrão todo em aço escovado. O piso em granito. Espelhão. Câmeras de segurança. Além disso o prédio conta com essa área de uso comum. Faz às vezes de playground. Temos jardins ao longo de todo esse espaço. Aqui ao fundo nós temos um lounge. Uma mesa. Um ombrelone. Um bom cantinho para leitura. O Alto Leblon possui um sistema exclusivo de transporte da Associação dos Moradores. São ônibus com ar-condicionado. Fazendo a rota circular o dia todo do Alto Leblon até o metrô da Praça Antero de Quental. São dois andares de garagem assim como esse. O apartamento tem direito a uma vaga na escritura. O acesso à garagem é super confortável. Espaço largo. Além disso a garagem conta com excelente área de manobra. E o elevador de serviço atende aos dois andares de garagem. O prédio possui um recuo em relação à rua Timóteo da Costa. E aqui na entrada somos recepcionados por lindos jardins com paisagismo. O prédio possui uma charmosa portaria 24 horas. Câmeras de segurança. E lembrando pessoal que a todo momento dos nossos vídeos você pode dar uma paradinha, tirar do modo tela cheia e acessar na descrição a todas as informações pertinentes ao imóvel. Valor, valor de condomínio, IPTU, metragem, garagem, entre outros detalhes. E é claro, o link da Vila Ipanema Imobiliária. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de clicar no link, curtir e comentar os nossos vídeos. Inscrever-se no canal para receber outros vídeos de imóveis assim como esse. Siga-nos nas redes sociais, estamos no Facebook, Instagram, TikTok. Não deixe de assistir os outros vídeos de visitas guiadas e narradas da Vila Ipanema Imobiliária. E até logo!